Uma das notícias que saiu nesse momento de descanso do canal Três Pontos foi sobre mais um interessado no Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique que termina a temporada em baixa. Eu, de certa maneira, avalio como uma temporada mediana pra ruim do Pedro Henrique, mas ele, eu acho que até pela evidência que o Atlético dá pros jogadores, termina muito valorizado no mercado. Vasco, Botafogo, São Paulo e agora o Atlético Mineiro foram clubes que saíram na mídia, que sondaram o Pedro Henrique, né? A gente sabe também que tem clubes do mercado árabe, mercado japonês, mercado europeu. Então, assim, se tem um jogador hoje valorizado no Atlético, esse jogador é o Pedro Henrique, assim. Então, eu sinto que a permanência dele, ele fica cada vez mais improvável. Óbvio, o jogador, ele pode optar por ficar assim, mas por tudo que aconteceu na final da Libertadores, pelo clima que o Pedro Henrique tem hoje no Atlético e tudo mais, eu não imagino um Pedro Henrique ficando, não. A realidade é essa. Eu imagino mais um Pedro Henrique saindo, mas isso não é uma informação. A informação é o interesse desses clubes. Só que a informação envolvendo o Atlético Mineiro, ela tem um porém diferente, né? Ela tem um OBS ali. Não se fala em pagar 4 milhões como o Atlético pede, não se fala numa proposta financeira menor. Se fala numa parte em dinheiro e que atletas podem ser envolvidos na negociação. Então, assim, é uma conversa que ela começa a ficar mais legal. Porque a conversa da negociação por si só do Pedro Henrique, ela é uma boa conversa. Ela é uma conversa interessante. Mas quando você coloca jogadores de um elenco bom que o Galo tem em troca, pô, eu acho que fica mais legal ainda. Então, eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e o United Gym pra KTO. Lembrando que vocês usaram o código 3 pontos lá na KTO que te dá 20% de bônus. E a gente vai falar qual dos três jogadores do Galo a gente gostaria de ver aqui no Atlético. E, obviamente, a gente foi ali no lado mais humilde. Eu poderia falar Hulk, Zarate e Junior Alonso. Mas eu estaria sendo desonesto com vocês. Não imagino o Galo botando esses jogadores numa lista de negociação. Mas esses jogadores que eu falei aqui, eu imagino. Beleza? Então, vamos lá. Número 3. Ademir. 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 Cara, o Ademir, ele é um jogador que o Atlético já foi atrás quando ele tava naquele momento de saída do América Mineiro. Acabou indo pro Galo. E, assim, viveu altos e baixos na temporada, né? Teve um momento ali muito positivo do Ademir, mas teve um momento de queda. Eu acho que termina a temporada, assim como a maioria dos jogadores do Atlético Mineiro mais criticados do que elogiados. A reta final de temporada do Galo foi uma reta final ruim. Mas por que eu queria o Ademir? Primeiro de tudo, a gente não tem um ponta direita que jogue bem na direita. A gente tem o Romulo, que até em alguns momentos foi bem ali. Mas, assim, nos últimos jogos começou a jogar melhor do lado esquerdo. Se tu pegar os últimos jogos do Romulo, que ele foi mais ou menos, pelo menos as participações em gol dele foram pelo lado esquerdo. Atletiba, Fortaleza e tudo mais. O Canobio, os últimos jogos dele, o melhor foi pelo lado esquerdo, que foi contra o Botafogo. Então, assim, existe uma brecha no lado direito do ataque do Atlético. Você tem dois centroavantes, você tem uma porrada de gente pela esquerda e pela direita você fica cada vez com menos opções. O Ademir, hein? O Ademir é um jogador, não vou falar habilidoso, que eu não acho o Ademir habilidoso, mas, por exemplo, é um jogador muito intenso. E eu acho que dentro do modelo de jogo do Turra e do Filipão, ele se encaixa demais. A característica, por exemplo, do América do Lisca, do América do Marquinhos Santos, que foi para a Libertadores e tinha o Ademir ali. Cara, era intensidade, era velocidade, era bola longa no Ademir, resolução rápida de jogadas. Mas, todas as ideias que se encaixam no jogo dessa comissão técnica. O Ademir é um cara que tem uma capacidade boa de pressionar. Então, assim, o América e o Galo também já se fizeram muito, já produziram muito através da capacidade de pressão do Ademir. Eu lembro de um gol do Ademir no Allianz Parque pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, que ele vai e pressiona o Everton, o Everton erra a saída, só um dos gols, né? Esse foi bem simbólico, bem importante. É um jogador que te entrega velocidade, é um jogador alto. Então, assim, pressa a bola longa, é um jogador que se encaixa bem, é um jogador que ataca bem o espaço. Então, assim, veja um atacante com muitas qualidades num lado que a gente precisa. Então, assim, se o Galo quiser, eu quero o Pedro Henrique. Acho que o Pedro Henrique tem que ir para o Atlético Mineiro, que vai ser titular, vai ser importante. Eu pensaria em um dos jogadores sendo o Ademir. O jogador de número 2, que eu até esqueci de botar o número 3 em um do Ademir, mas a gente tem uns numerozinhos aqui, seria um jogador que pouca gente botaria, mas eu acho muito interessante, muito, muito, muito. E pensando num 2023, que eu acho que a gente tem bastante chance de jogar com 3 volantes, com uma trinca, eu olharia com carinho para o Caleb. O Caleb é um jogador jovem, o Caleb é um jogador que também entrega essa intensidade. A gente tem que levar em consideração que o Galo do Cuca, em 2021, ele funcionou na base da intensidade. Então, assim, de certa forma, o elenco ainda tem um pouco essa característica, né? Ele poderia jogar, por exemplo, você bota um primeiro volante, tem um Fernandinho, tem um Caleb, se movimenta muito, muito dinâmico, sabe? Inteligente na leitura dos espaços, inteligente nas perseguições. Um jogador que tem uma boa finalização de média, longa distância, sabe? E eu não vejo, assim, o Caleb como um jogador que o Galo coloca como inegociável. Eu acho que, de certa forma, poderia ajudar. Existe também uma expectativa, se o Cita sai, se o Cita fica, e eu acho que seria até um bom substituto, sabe? Um jogador jovem, um jogador que regregaria ali o meio-campo. Porque não adianta a gente olhar para o nosso meio-campo e falar Ah, não, traz o Nátio. O Nátio é zero que o nosso meio-campo precisa, sabe? Porque, por exemplo, a gente viu o que aconteceu com o Marlos. A torcida pedia o Marlos, pedia o Marlos, pedia o Marlos. Só que a ideia de jogo era outra. Então a gente tem que aproveitar essas possibilidades de janela para se encaixar dentro da ideia de jogo, dentro do modelo de jogo dessa comissão técnica. É isso que eu bato tanto na tecla com vocês, sabe? Porque senão vai ficar muito difícil. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E eu acho que o Caleb é um jogador que caminha muito rente a ideia de jogo do Turra. Caminha muito rente a ideia de jogo do Filipão. Eu vejo muito, cara. Ano que vem, por exemplo, a gente jogando com três volantes, terãs pela direita, uma ponta pela esquerda e um centroavante. Até pela última demonstração de jogo contra o Botafogo, onde o time jogou muito bem, sabe? Então eu acho que o Caleb seria bem interessante. Eu gostaria até de botar outros jogadores jovens, sabe? Acho que o Galo tem jogadores jovens ali que fizeram muito sucesso na base e que o Atlético poderia ser uma boa casa. Mas tem que tomar cuidado, né? Esse tipo de jogador, enfim. Por exemplo, um jogador que fez muito sucesso na base do Galo e eu acho interessante é o centroavante Luiz Felipe. Mas esse sucesso, ele ficou resumido ali à base do Galo, né? Tô vendo aqui, o Caleb tem 22 anos só. Se eu não me engano, é da base de São Paulo, exatamente. Aí foi comprado pelo Galo. Essa temporada, 27 jogos só. Sabe? Então assim, é um jogador que... É possível. Uma porrada de jogo entrou. Jogou seis minutos, três minutos, nove minutos. Gosto muito do Caleb, cara. Acho que é um jogador inteligente. Jogador inteligente. Pra terminar, o ponto de número um, o jogador de número um, cara, é o Igor Rabelo. Assim, eu acho que o Igor Rabelo, que, por exemplo, foi muito bem no Botafogo, já teve seus momentos no Galo, é a personificação ali do zagueiro que a gente precisa, sabe? Um zagueiro alto, um zagueiro forte fisicamente, um zagueiro que nos ajudaria pra cacete nesse jogo aéreo nosso defensivo, que é uma merda. Pô, gente, a gente não pode estar de férias e esquecer os problemas do Atlético, não. O Igor Rabelo, inclusive, marcou o gol a partir do nosso jogo aéreo péssimo. É um zagueiro bem alto, sabe? É um zagueiro que nunca conseguiu o protagonismo que se imaginava dele no Atlético Mineiro. São Paulo já quis o jogador. Você pode até ver, ah, o Galo renovou o contrato com o Igor Rabelo, mas renovou já pensando numa negociação. Renovou pensando em aumentar uma multinha aqui, botar uma cláusula ali, sabe? Então, assim, uma troca entre os zagueiros, pô, não acharia ruim não, cara. Vai o Pedro Henrique, chega o Igor Rabelo, eu acho que a gente elevaria o nosso perfil ali de zagueiro pra jogar ao lado do Thiago Heleno. E, assim, o Igor Rabelo, ele foi muito bem na Libertadores de 2017, quando ele tinha um Carly do lado, um zagueiro mais experiente, um zagueiro que era o líder da defesa, e ele era o número dois, ele era o Robin, né? Ele tinha o Batman ali. Jogando ao lado do Thiago Heleno, ele vai ter o Batman, mas ele vai conseguir ser esse Robin, sabe? Então, eu enxergo no... E eu enxergo ali no Igor Rabelo, um jogador que agregaria so much nesse time do Atlético. Eu não sei se a negociação vai evoluir, não sei se a negociação vai andar, mas me baseando na rádio Tatiaia, que o Atlético Mineiro poderia botar alguns jogadores na negociação, eu me empolgo com esses nomes aí. Ademir, Caleb e Igor Rabelo. Óbvio, um Guga. Se tiver a possibilidade, ótimo. Um, pô, sei lá, um Dodô também, pode ser. Mas, enfim, os meus três nomes favoritos são esses. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.